Pastor Lucinho, por que na palavra de Deus diz que Jesus era o Filho do Homem? Jesus, então vamos ler, né? Mateus 16, verso 13 Chegando de Jesus à região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O próprio Jesus se chamou de Filho do Homem Filho do Homem era um título messiânico Filho do Homem era aquela pessoa que encarnaria como homem Para poder levar os homens até Deus Esse título, Filho do Homem, é um dos títulos do Messias, do Salvador Então aqui a gente tem pessoas chamando Jesus de Filho do Homem E o próprio Jesus dizendo, eu sou o Filho do Homem É engraçado que esse título messiânico Cristo trouxe sobre si Uma curiosidade é que no período interbíblico Dos 400 anos até a última profecia do Velho Testamento E até que surge João Batista Mais de 3 mil pessoas apareceram no deserto da Judéia Se autodeclarando messias Então em 400 anos 3 mil pessoas mais ou menos Apareceram no deserto da Judéia e da Galileia Ao redor do mar da Galileia Dizendo-se ser o Cristo E eles invocavam sobre si os poderes do Filho do Homem Ah, eu sou o Filho do Homem, ah, eu sou o Messias A Bíblia até fala de dois deles Lá em Atos dos Apóstolos Quando Gamaliel cita Teudas e Judas Dois homens que se disseram o Messias Mas que na verdade nunca foram nada Jesus chamou para si esse título Esse é um título messiânico Jesus admitia publicamente sua divindade Ele não fugia disso Ele falava para todo mundo Eu sou o Filho de Deus mesmo Eu sou o Filho do Homem E ele na verdade continua sendo E ele sempre será Ele é o único na terra Capaz de ligar o homem a Deus Não há outra conexão Entre o homem e Deus A não ser o Filho do Homem E é interessante que ele se tornou Filho do Homem Para eu e você nos tornarmos filhos de Deus Ele perdeu a sua glória no céu Para a gente hoje ser revestido da glória de Deus Na cruz ele disse Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Para a gente hoje poder dizer Deus meu, Deus meu Tu nunca me desamparaste Ele não casou para a gente casar Ele não teve filho para a gente ter Ele não teve alegria A Bíblia diz que ele foi um homem de dores Para hoje a gente poder curtir Celebrar Ser feliz Para a gente estar aqui hoje No Nunca é Tarde Jesus é o Filho do Homem Para fazer eu e você nos tornarmos Filhos de Deus Entrega a sua vida para ele hoje Se você ainda não fez isso Porque se você não fez Você não está bom da cabeça Entrega o seu coração para o Senhor Ele te ama demais E a sua vida Obrigado.